O braço do Senhor tem poder 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 onde está a mulher deste homem a mão de esperança para daquele lado ela vira-se ela vê-lo já vem aí se sabe que não é mulher dele fica de pé e não vem aqui O braço do Senhor tem poder 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 O braço do Senhor tem poder